Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinho É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de cada responsável No sentido da vida encontrar Quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem sorte Quem na franqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bemuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você O que você precisa É de um retoque total Vou transformar Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá num bacilado É cada um por si Você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Eu quero você como eu quero Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo, que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo, que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Luan Murillo Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me queira, me queira, fica, 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 me queira, me queira. Mapei a dedo tuas sardas, viajei nas ruas entrelinhas, que te entregam e desvendam o melhor em ti. Me perdi no céu da tua boca, me encontrei nas suas curvas, você é labirinto, rua sem saída, me india tua alma nua, vem cá. Vem cá, congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu, que todo meu amor é teu amor. Então vem cá, que nós até caiu, escreveu, parece que nos conheceu, em mel e girassó, te peço, só te peço. Fica, 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 me queira, me queira. Fica, fica, me queira, me queira. Fica, 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 fica. Fica, fica, me queira, me queira. Fica, 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 me queira. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mil. Estou aqui por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No tempo não me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Pensantes, ilusões, ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No tempo oral me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o chão Me reconheço em teu olhar Que é o fio pra me guiar De volta De volta Eu ainda estou aqui Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta É assim Tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando a epia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando a epia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Eu acho que há Pra você guardei o amor que nunca soubida O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, somrar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto jeito Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhum nisso requer Se o coração Bater forte e arder O fogo O fogo O fogo O gelo Vai Queimar Pra você Guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive Recebi E hoje posso dar livre Feliz seu cheiro E o ar Na cor Que o arco-íris Riscam levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Se inuspeito Se nos trilha Infância Terço O berço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa Outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu De me mostrar Ah 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 De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhum bicho requer Se o coração bater forte e arder O fogo, o gelo vai queimar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah Encontrei descanso em você, me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você, me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você, eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você, me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero me refazer, longe de você Fiz de mim descanso pra você, te decorei, te precisei Tanto que esqueci de me querer, testemunhei, o fim do que era agora Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu sempre quis acreditar, que sempre acreditei que tudo volta Nem perguntei como voltar, nem porquê Agora eu quero ir, quero ir Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo 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 Quero me refazer, longe de você Música Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos Certo, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Música 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 Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só vocês agora Música 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 Eu fico ali sonhando Eu fico ali sonhando acordado Música 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 Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela, de repente, me ganhar? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? 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 Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bemuda Que eu quero Você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá num vacilado É cada um possível ser por mim E mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Quanto tempo o coração leva pra saber E o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer aonde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Se muda e muda e muda e amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher E quantos segredos traz o coração de uma mulher Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer aonde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimos de amor é amar Sinônimos de amor é amar Quando um muro separa, uma ponte une Se a vingança encarar, o remorso une Você vem e agarra, alguém vem e solta Você vai na mar, ela um dia volta E se a força é tua, ela um dia é nossa Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós Olha aí, olha aí, olha aí Você corta um pé, seu espelho, outro Você me prende vivo, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a paz, exigindo troco Vamos por aí, eu e meu cachorro Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando Que medo você tem de nós Olha aí, olha aí, olha aí O muro caiu, olha a ponte Da liberdade guardião O braço do Cristo Horizonte Abraça o dia de amanhã Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí O NDB4, nesses 40 anos de carreira de música brasileira Sempre teve um compromisso Que sempre levou a sério Um compromisso com o bom, o belo e o novo E nada mais justo do que a gente gravar esse DVD Trazendo o bom, o belo e o novo Te perturbo esse amor Amor de juventude Meu amor É amor de virtude Te perturbo esse amor Sem máscaras por trás Meu amor É uma arte De paz Te perturbo esse amor Amor de humanidade Meu amor É amor De verdade Te perturbo esse amor Com todos ao redor Meu amor É uma arte Maior Meu amor Minha prenda encantada Minha eterna morada Meu espaço sem fim Meu amor Não aceita fronteira Como a primavera Não esclore jardim Meu amor É amor de mercado Esse amor tão sangrado Não se tem pra lucrar Meu amor É tudo quanto tenho E se eu vendo E se eu vendo o empenho Para que respirar Para que respirar E meu amor É uma arte E meu amor De paz Que molesta Meu amor Meu amor de humanidade Meu amor É uma arte Meu amor É uma arte Maior Meu amor Alivia e acalma É o remédio da alma Pra quem quer se curar Teu amor É humilde, é singelo E o destino mais belo É torná-lo maior Meu amor O mais apaixonado Pelo injustiçado Pelo mais sofredor Meu amor Abre o peito pra morte E se entrega pra sorte Por um tempo melhor Meu amor Este amor destemido Abre o fogo infinito Por quem merece amor Onde está escrito Onde está escrito Obrigado. 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 Não quer mais rodar como o senhor Não posso fazer serenada A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua canta Mas desde que chega a roda viva E carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante Roda mundo, roda piano O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira Que um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No peito a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda viva E carrega a saudade pra lá Você e eu, nós nos deveríamos ser Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.